Olá, João, tudo bem? Mais uma vez aqui, doutora Sara, da equipe Vega, trazendo e respondendo algumas perguntas, juntamente com João Henrique, o nosso colaborador sacerdote da Umbanda. Salve, minha irmã Sara, muito obrigado por mais essa oportunidade, fico feliz de estar aqui, de estar sendo um auxiliador, e estou à disposição, passar a minha opinião, que eu tenho por verdade, que não é uma verdade absoluta de forma alguma, mas simplesmente uma opinião que tenha a intenção de agregar conhecimento e fazer com que vocês gerem a própria verdade de vocês. Axé, minha irmã, como eu posso te ajudar hoje? Bom, João, eu como sempre venho aqui, trazendo para você algumas perguntas dos membros, dos nossos seguidores, vamos dizer assim, e eu tenho uma pergunta bem bacana, que eu acho que todo mundo vai gostar da tua resposta, e que muitas pessoas se perguntam. A pergunta vem da Maria Luíza de São Paulo, e ela pergunta para nós, qual a diferença a diferença do amor e a fé? Olha só, que pergunta, que pergunta bacana, não é? É raro receber esse tipo de pergunta. Mas vamos lá, vamos lá, da seguinte forma, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem suave, eu posso comentar que, primeiramente, o amor que nós entendemos, o que nós entendemos aqui como amor, ele é muito, digamos assim, restrito, porque nós entendemos um amor romântico, nós entendemos um amor fraternal, nós temos um entendimento que é um pouco limitante do amor, porque, geralmente, o amor, ele é relacionado ao próprio umbigo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso amar todos da minha família, mas eu não vou amar alguém que é fora da minha família, alguém que eu não conheço, sendo que, digamos assim, somos todos irmãos sobre a Terra. Mas não venha ao caso isso, vamos tentar esmiuçar isso. Eu acredito em alguma coisa, eu acredito, por exemplo, em Nossa Senhora. Se eu acredito em Nossa Senhora, eu tenho fé numa entidade que não existe, que não está tangível a mim. Logicamente, eu acredito, isso é minha fé em ação. A partir de como eu exerço a minha fé, eu posso chamá-la de amor, porque eu amo esta que cuida de mim. A soma dos dois é a fé e o amor trabalhando juntos. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu potencializo a minha fé. Eu potencializo a fé, que é a crença em algo que faz bem para mim. Consequentemente, eu desenvolvo um amor de uma forma, digamos assim, mais verdadeira, mais pura. Porque eu não preciso de um algo tangível. Então, de uma forma bem simples e bem direta, a questão é... A fé, desenvolvimento da fé em alguma coisa, vai potencializar a tua questão emocional. E a partir do momento que a sua questão emocional está potencializada, você tende a estar mais aberto e expansivo ao amor. Seja para alguém que você conhece, ou para abrir a possibilidade para alguém que você também não conhece, de entrar na sua vida, seja de uma forma romântica ou de uma forma fraternal. Pelo menos essa é a minha, digamos assim, a minha visão, Sarah. Espero que tenha ajudado, espero que tenha agregado. E aí, gostou da resposta? Com certeza, acredito que tenha agregado bastante. Eu gostei muito da resposta, muito pura, muito doce, muito tranquila. Gostei muito. E espero que a Maria Luíza de São Paulo também tenha gostado. E se ela não gostou, que ela mande aqui de outro jeito, para a gente tentar desmembrar de uma forma melhor. Com certeza, com certeza. Aí nós temos aqui uma perguntinha da Tainá. Tainá não diz de onde que é, tá? E ela diz o seguinte, há muito tempo eu tento conquistar a espiritualidade. Você poderia me dizer como faço? Olha, conquistar a espiritualidade, eu acho que é algo meio que impossível. Vamos tentar desmembrar isso de uma outra forma. O conquistar a espiritualidade, eu quero acreditar que o que ela está querendo dizer é ter contato maior com a sua espiritualidade, independente da religião que ela tenha. Para que você consiga um maior contato, um maior esclarecimento da sua espiritualidade, independente da religião, eu repito, é muita questão do que você aplica e do que você faz, do tempo que você dedica a isso durante o seu dia. Por exemplo, eu sou um bandista. Dentro do meu sacerdócio, durante o meu dia, eu faço pequenas ritualísticas muito simples, que já são, digamos assim, hábitos cotidianos. Por exemplo, de botar um café para o meu preto velho, tomar um café junto com ele. Todo café, primeiro café do dia, sempre faço isso. De muitas das vezes eu estar durante o dia, eu parar um minuto ou dois para fazer uma oração para a vida de alguém. Então, isso já é comum para mim, já é algo que é, digamos assim, do meu cotidiano. Então, a partir do momento que eu não tenho nenhum hábito, que eu não faço nenhuma, não dedico nenhum tempo meu a isso, não tem como eu galgar alguma coisa se eu não tenho uma dedicação a isso. Então, a partir do momento da oração, a partir do momento que você pratica uma ritualística, que você crie uma ritualística para você, nem que seja o ato de meditar antes de você dormir, de você, olha, estou aberto. Olha, uma dica muito boa para você, minha irmã, e para todo mundo, é se colocar à disposição. Eu me coloco à disposição da minha família espiritual para que eu receba o aprendizado que eu preciso, ou que eu seja uma ferramenta auxiliadora em algum trabalho. Durante o processo de... À noite, quando você vai dormir, você muitas das vezes, quase que todo dia, e todo mundo faz isso sem exceção, todo mundo deixa o corpo. Seu espírito precisa de um tempo de descanso para se aliviar do peso da matéria. Então, nesses processos que muitas pessoas chamam de viagem astral, projeção mediúnica, nos Estados Unidos é muito conhecido como visão remota, todo mundo faz isso sem exceção. E muitas das vezes nós estamos totalmente inconscientes do outro lado, e não rememoramos nada quando voltamos aqui ao corpo. Mas é possível a rememoração, é possível você exercitar isso, é possível você ter um contato com a sua espiritualidade de uma forma muito pura, através desse processo. Então, através de meditação, através de esforço, através de estudo, de educação e reeducação de hábitos, você pode estar conquistando a você mesma para que você consiga ter um contato maior com a sua espiritualidade. A base do meu trabalho é a reforma interna, a reforma íntima. E todos nós, por mais que nós sejamos pessoas boas, sempre podemos melhorar. E com essa base, fazer uma reforma, ver aquilo que você pode estar melhorando, aquilo que você pode estar desenvolvendo para que você tenha um contato maior com a sua espiritualidade, é válido e necessário para que esse contato exista. Pelo menos eu acredito dessa forma e é assim que eu pratico na minha vida. Acho que deu para dar uma esclarecida, não deu, Sara? Sim, você usou uma palavra com muito esforço. Esse esforço seria mais uma disciplina, todos os dias, um ritual, vamos dizer assim? Sim. Viveria a ser usado assim, que é um esforço? Sim. O porquê que é um esforço? O porquê que é uma ritualística? Muitas pessoas têm medo do umbral. Vamos esclarecer isso de uma forma bem aberta. Meus irmãos, nós vivemos numa faixa do umbral. O umbral está dentro da terceira dimensão. Nós estamos dentro da terceira dimensão. Como é que nós podemos entender o que é terceira dimensão? Terceira dimensão é tudo que é tangível, é material à nossa percepção sensória. Desde daqui onde nós estamos nesse momento, ao chão de Marte é terceira dimensão. Porque se você chegar no chão de Marte e pisar, é tangível, de acordo com nossos sentidos. Levando isso em consideração, a terceira dimensão tem vários níveis e subníveis. que são partes do umbral. As colônias espirituais, que são lugares lindos, estão numa faixa do umbral. Num dos níveis do umbral, justamente, que são necessárias ali para socorrer todas as pessoas que estão em níveis mais inferiores, ainda vivendo uma escola de um expurgo de suas negatividades, para que tenham entendimento do que é necessário para a sua evolução. Tem que se deixar o velho e abraçar o novo, para que você possa estar crescendo e evoluindo. Então, esse é o princípio básico das camadas umbralinas, de correção. Só que eu falo isso de uma forma muito delicada. Existem faixas do umbral que são muito, digamos assim, densas, e outras que não são tão densas. Se acontece, digamos assim, a reeducação de acordo com a necessidade de cada espírito. Poxa, bom saber isso daí. Já é um complemento para a Tainá, né? Essa garota que fez a pergunta daí do Rio de Janeiro. Tainá, muito obrigado. Espero ter auxiliado. Nossa, excelente a resposta, porque se existe... tem a resposta, se existe a possibilidade de ainda entrar dentro de algumas palavras daquilo que foi explicado, que, logicamente, vai ampliar muito mais e o entendimento fica mais fácil ainda, né? Ah, uma dica interessante... Desculpa te cortar, Sara. Uma dica interessante para você, Tainá, e para você, meus irmãos, se você não teve a oportunidade de ver ainda, de ver ou de ler. Existe o filme Nosso Lar e o livro também. Esse livro é da década de 40. É um, digamos assim, é algo interessante para você ver esse processo que eu falei acontecer. É uma, digamos assim, um complemento que vai auxiliar você nesse entendimento. Vai ver o Espírito que viveu em Terra, a fase dele antes da ascensão e da evolução dele. É muito interessante. É, eu acredito... É interessante, sim, porque eu acredito que também tenha nos... nos teus arquivos, né? Aquele que for buscar a rádio tem lá nos arquivos, acredito, né? Não sei se você tem esse livro. No radioreformainterna.com.br tem muito livro. Agora eu não lembro de cabeça se tem o Nosso Lar lá, mas depois eu dou uma olhada. Não tiver, eu tento colocar para vocês. Tá, ok. Obrigada, João. Então, vamos seguir com a Kelly Regina, de Manaus. Olha, de Manaus, veja só, quanta gente está seguindo a gente até lá em Manaus. Então, a Kelly diz... A pergunta da Kelly é... Por que dispensamos energias? Por que dispensamos energias? Vamos lá. Vou tentar... Vou responder de acordo com o que eu compreendi. Tá bom? Ficou vaga. Ficou vaga. Ficou vaga. Falta alguma coisa. Mas a perguntinha que ela mandou, tal qual, tá? Não tem problema. Vamos lá. Muitas das vezes nós dispensamos, ou melhor, deixamos de aproveitar uma energia porque nós simplesmente não sabemos como utilizá-la. A energia que nós temos e que nós, digamos assim, mais deixamos de ganhar com ela, mais deixamos de utilizá-la, é a energia da magia mais comum que todo mundo pratica, que é a fala. Você já percebeu o que a fala é? O ar, o elemento ar, entra em você e depois vem e ressoa através de você uma vibração para que você forme um conjunto de palavras entendíveis a outro ser humano. Esse conjunto de palavras podem fazer uma pessoa se sentir maravilhosamente bem, como pode também ser uma palavra extremamente ofensiva. e no princípio era o verbo, segundo a cultura cristã. Então, o que você faz com o seu verbo é algo que você tende a ganhar, como você tende a perder e tende a prejudicar a vida de alguém. Então, levando isso em consideração, a energia que vocês têm ao pensar e ao falar, muitas das vezes vocês deixam de ganhar e perdem muita energia de vocês ao pensamento negativo, a falas negativas. Isso já é algo, digamos assim, que você não só deixa de ganhar algo positivo para a sua vida, porque você, ao falar algo negativo, você atrai toda a energia negativa afim àquilo que você diz. E se você está falando de si mesma, digamos assim, se menosprezando, você está atraindo isso para a sua vida. E se você está fazendo isso da vida de uma outra pessoa, você está atraindo aquilo para a sua vida e jogando para a vida de outra pessoa. Aí nós entramos na questão de geração de karma e de dharma. Karma nada mais é do que uma ação. Se eu pegar agora alguma coisa na minha mesa e fazer isso, eu joguei alguma coisa na minha mesa, eu joguei um lápis na minha mesa, eu tive uma ação, eu joguei um karma. Toda ação tem uma reação. O que aconteceu? Eu joguei, o lápis caiu, ficou ali parado. Esse karma não vai me gerar problema algum na minha vida. Mas se eu gero um karma que eu pego e falo, por exemplo, eu pego aqui conversando com a Sara, falo palavras indécoras para ela, ou faço com que ela se sinta mal. A energia que eu joguei para ela, eu atraí para a minha vida, atrapalhei a vida dela e, consequentemente, pela lei de ação e reação, eu vou ser punido por isso. Eu gerei um karma negativo. A partir do momento que eu falo palavras boas para a vida da Sara, para a vida de vocês, eu estou gerando um karma positivo, que é chamado dharma. Então, esse é um princípio de energia que nós deixamos de aproveitar corretamente. e tantos outros, como energia sexual, como energia de ritualísticas, independente da religião. Você quer ver uma coisa interessante? Uma pessoa que seja católica, uma pessoa que seja evangélica, a partir do momento que seja tomada por uma energia negativa e pega um instrumento sagrado, como uma Bíblia, um livro sagrado, como uma Bíblia, e faz uma oração, eu queria que aquela pessoa fosse minha de qualquer jeito, eu queria que aquela pessoa sumisse dali para eu ocupar a vaga dela. Isso é magia negra. Isso é energia que você está dispensando para algo totalmente negativo, que não vai ter, digamos assim, propriedade positiva nenhuma para a sua vida. Repito, o importante não é religião. O importante é como você vive a sua vida de uma forma que você esteja galgando a única missão que você tem que cumprir aqui, que é buscar a sua felicidade de forma digna, justa e sagrada. Digna, justa e sagrada. Como é que eu consigo compreender isso? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, todo mundo tem aquilo que é chamado consciência. Todo mundo sabe quando está fazendo uma coisa certa ou quando está fazendo uma coisa errada, independente de outras pessoas saberem ou não. Então é caráter, moral, ética, índole que vai fazer com que você tenha o melhor possível de aproveitamento da sua energia e das bênçãos que vêm para você na sua vida ou não aproveitá-las. Deu para te agradecer? Eu acredito que sim, ao menos para mim, né? Estou fazendo a pergunta da Kelly, Regina de Manaus, eu espero que ela tenha tido uma boa compreensão da resposta, porque foi bastante, como eu disse, é longa, mas tem que saber exatamente aonde é que fica a pergunta dela, porque estava assim um pouco vago. Eu tentei ser o máximo de... As pessoas acreditam que a gente vai falar de energia é uma coisa muito mística. É todo dia, é toda hora, é todo momento. Está aqui do nosso lado, nós vibramos, nós vibramos enviando e vibramos recebendo. E isso tem que ser entendido de uma forma que aquilo que você vibra, você atrai para a sua vida. Aquilo que você emana, você atrai para a sua vida. Então, tendo essa consciência, nós podemos ter o cuidado correto de saber que a gente não tem como a gente ficar 100% o tempo todo. Não tem aquela história do seu espiritualista bonitinho. Ah, meu irmão, você tem que vibrar amor e emanar amor o tempo todo. Isso é ótimo, bonito. Na teoria, na prática, a gente sabe que a gente vai ter momentos do dia. No nosso dia mesmo, que a gente vai dar uma decaída. Está dentro de um ônibus, alguém te dá uma cotovelada, alguém fala alguma coisa que você não gosta. Isso te abala. Então, é o famoso orai e vigiai que é pregado, que é você perceber as suas ações, pensamentos e atitudes e saber a hora de soltar elas ou não. Para que você não atraia algo pior para a sua vida. É bem isso mesmo, é bem isso. Mas eu gostei demais da explicação, porque além da resposta, é uma tremenda aula, viu? Uma tremenda aula. Obrigada, viu, João? Nada. Se eu puder ajudar... Pois é. Você está sempre aí firme. Olha só que energia maravilhosa. Gente, isso aí é energia, viu? Não precisa perguntar mais, viu? Mas é mesmo. Então, aí tem o Miguel, Miguel Pedro de Minas. O Miguel diz o que aqui para nós? Por que só se encontra alegria nas pequenas coisas? Há controvérsias. Há controvérsias. Bom, cada ser humano é uma consciência única, é uma individualidade. Então, cada pessoa, dependendo da educação, da regionalidade, N fatores, vai ficar alegre com uma coisa ou com outra. Uma coisa que é pequeno para um pode ser grande para outro, e o que é grande para outro pode ser pequeno para outra pessoa. Então, tudo aquilo que te faz alegre, adote para a sua vida. É simples. Pode ser, por exemplo, eu fiquei muito contente de ter comprado para mim uma caneta. Maravilha. Às vezes alguém pode achar, mas você ficou tão contente assim só por causa de uma caneta? Sim, eu gosto dessa caneta e eu queria ela há muito tempo. Isso pode ser pequeno para a visão de outra pessoa, mas para mim, foi algo que me deixou feliz, me deixou contente. Poderia ser uma caneta, poderia ser um carro, poderia ser um apartamento, poderia ser o que for. Sempre as opiniões vão divergir quanto a essa questão de pequenas coisas. Então, por exemplo, para mim, se eu comprasse uma casa hoje, eu ficaria muito feliz. Para um sheik da Arábia, se eu comprasse uma casa hoje, para ele, ele compra 10, 20, 30, 40, 50, num dia, se ele quiser. Então, varia de pessoa para pessoa essa questão. Mas eu repito, o que te faz bem, de forma digna, sagrada e justa, que te traz alegria, aproveite, meu irmão. Independente de o que uma pessoa acha que é pequeno ou grande, é só você vai definir o valor daquilo para você mesmo. Claro, é bem isso mesmo, né, João? Olha, veja só a pergunta dele, né? Por que só se encontra alegria nas pequenas coisas? Poxa, mas são nas pequenas coisas que a gente se realiza, sabia, Miguel? Vai fundo, viu? Vai fundo. Obrigada, João. Então, deixa eu ver aqui, agora tem uma pergunta de quem, da UAU, Sandrine, Sandrine, Sandrina, Sandrina, do Paraná. Pode me dizer por que ficamos ligados ao passado? Porque é nosso. Ficamos ligados ao passado porque é uma experiência que nós tivemos, seja ela boa ou ruim, que nos ajuda a nos precaver e saber quais caminhos tomar no futuro. Quando nós ficamos muito presos a um passado que é negativo, por exemplo, que não é uma boa memória, é algo que muitas das vezes nos faz também ter medo de tomar um passo futuro. Vamos pressupor, eu tive uma relação amorosa que foi muito doída para a minha vida. Consequentemente, eu não quero que isso aconteça de novo. Então, muitas pessoas fecham o coração e não se permitem que pessoas novas entrem na sua vida. Isso não é bom, isso é um erro. Porque você está deixando de ser feliz por medo. Então, a partir do momento que nós temos um passado negativo, nós temos que tomar o máximo de lição possível dele para não cometer os mesmos erros, mas não se privar das possibilidades de felicidade, de criar um futuro feliz para nós. Como nós podemos estar fazendo isso de uma forma bem direta? Entendendo que o que passou, passou. O presente se apresente porque é isso, é uma dádiva para você fazer o agora. E o futuro vai depender das suas ações que vocês fazem hoje. As ações que vocês fazem hoje vão ser o prelúdio do dia de amanhã, um dia de cada vez. Então, a partir do momento que eu tenho uma recordação doída, vamos trabalhar uma recordação doída de cada vez, eliminar, digamos assim, não eliminar a recordação, mas eliminar todos os processos que essa recordação pode causar de negativo para que ela só não abale seu futuro. Com terapias nós podemos fazer isso, com ritualística nós podemos fazer isso, mas o grande, o principal, o primeiro passo é ter o entendimento que, se tem alguma coisa que está no meu passado, que eu trago para o meu presente, e que está atrapalhando o meu futuro, eu tenho que pedir ajuda e tenho que cuidar para resolver isso. Pronto, que psicologia, hein, meu irmão? Gostei. É o que eu aplico para mim, sabe? Sim, mas é verdade, você veja, ela diz assim, como que é mesmo? Pode me dizer porque ficamos ligados no passado, mas de repente o passado dela é tão bonito, né, e que ela se sente bem ali, ou de repente vai saber e ela está fazendo o máximo para ser feliz, bom para ela. Sandrina. A meta é essa, a meta é essa, é sempre buscar para ser feliz. Claro, Sandrina do Paraná, um abraço para você. Muito obrigado, Sandrina. Obrigada pela sua pergunta. E aí eu tenho quem mais aqui, eu tenho Tiago, Tiago também de São Paulo, ou Tiago diz, poderia, ele foi bem direto, viu, até eu me assustei com a pergunta dele, mas poderia me dizer, por que somos fortes quando estamos nervosos? Vamos lá. As pessoas têm uma intenção, eu vou falar isso agora como sacerdote, tá bom? Por uma questão de entendimento energético. Tudo é energia, tudo pode ser dado um fim positivo. Vamos falar da raiva. Acreditem, meus irmãos, a raiva é uma energia poderosa que pode motivar a fazer muitas coisas boas. Eu tenho raiva de uma situação, se eu estou com um sentimento ruim, com raiva de alguma coisa ou de alguma situação, e eu tenho que, por exemplo, fazer um trabalho para curar uma pessoa, eu não vou fazer o trabalho para curar essa pessoa. Eu vou fazer o trabalho com a força dessa raiva que eu tenho para acabar, para destruir a doença da vida dessa pessoa. Consequentemente, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, a partir do momento que eu destruo uma doença, essa pessoa vai estar curada. Então, a partir do momento que eu estou com raiva, eu gero força para fazer e alcançar um determinado resultado. a raiva é uma energia que pode ser utilizada, o amor é uma energia que pode ser utilizada, a paz é uma energia que pode ser utilizada sempre com um fim positivo, a partir do momento que temos a consciência disso. Porque se nós não temos uma consciência devida, nós utilizamos essa raiva somente para uma questão negativa e que não agrega nada para a sua própria vida ou para a vida de alguém. Cuidado, orai e vigiai, voltamos de novo a essa questão. E, então, é a forma como você organiza a sua mente para encarar a sua vida. Eu estou com raiva de uma situação, eu estou com raiva de estar sem dinheiro hoje. Oh, que droga, eu vou pegar essa raiva, eu vou botar tanto currículo, vou fazer tanta coisa, vou procurar um emprego para sair dessa situação. Não existe uma limitação para até onde você possa alcançar. O que existe são as limitações que você acredita ter. João, é muito bonito falar isso, mas na prática com a nossa realidade é diferente. A prática da nossa realidade é diferente, sim, eu vivi isso, eu me formei como analista de sistemas, trabalhei para caramba como técnico de informática e estava condicionado a acreditar só nisso até o dia que eu disse eu vou acreditar no meu sonho que é trabalhar como terapeuta, que é dar vazão e completar o meu sacerdócio. Eu tenho de umbanda aproximadamente 13 anos dentro desses 13 anos eu cumpri o meu sacerdócio e continuo cumprindo ele da melhor forma possível porque isso não para mas a partir do momento que eu me assumi e fui correr atrás do que eu realmente precisava ser eu consegui mudar. Se eu conseguir mudar que sou tão pequeno todo mundo consegue precisa botar digamos assim energia para fazer isso. Energia para fazer isso e a energia maior além de uma fé em alguma religião é a fé inicial em você mesma que você é capaz de que você pode promover mudanças em você que vão mudar a sua vida. Não tente mudar a cabeça de outra pessoa não tente mudar o sistema que você vive você tem que mudar a si mesmo para que você consiga superar as dificuldades impostas a você e chegar ou tentar pelo menos que eu também estou tentando e ainda estou no caminho de onde eu quero alcançar. Basicamente é assim que eu acredito. Mas é verdade mesmo João Henrique porque veja o amor a fé a vontade sobre tudo e tudo isso essa força toda dessas palavras está aqui dentro é só você deixar sair é só você agir a ação de forma produtiva Sim você está fazendo uma ação quântica para você próprio aprendendo aos pouquinhos porque cai e levanta e é assim ninguém aprende nada vem na bandeja está todo mundo aí esperando tudo na bandeja e não é o caso de muitos que vão atrás daquilo que está lá dentro dele vai para lá fora se dando então aí Tiago espero que você tenha gostado da sua resposta espero ter ajudado e claro com certeza muitas outras pessoas também acredito que tenham usufruído dessa resposta e então eu acho que ficamos por aqui hoje as nossas perguntas são poucas mas a nossa alegria o nosso amor o nosso carinho é bem maior que tudo para vocês que estão sempre aí na rádio Reforma Interna Axé minha irmã Axé a todos os irmãos que essas palavras sejam palavras auxiliadoras a vocês e dúvidas podem mandar que eu vou estar sempre respondendo com o maior carinho de acordo com aquilo que eu acredito tá ok mais uma vez muito obrigado muito obrigado Sara por mais essa oportunidade e Axé Axé meu irmão obrigado a todos que fizeram com que esse programa se sucedesse com carinho e com amor paz e luz a todos e aí Tchau, tchau.